Salve nação! E o Hendrik, um jogador de 16 anos, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória do Palmeiras para cima do Atlético. O jovem atacante impressionou o técnico do Palmeiras. Não sei se ele vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é com carinho. E após a partida, esbanjou humildade com a torcida rival. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar essas imagens e a entrevista do Abel com todos os detalhes. Hendrik entrou no segundo tempo da partida e mudou completamente o jogo. Roubou a bola do zagueirão do Atlético e tocou para o Dudu fazer o gol. E num rebote, marcou seu primeiro gol como profissional. Na hora do gol, ele parece ter dividido com o Scarpa, mas eu achei que o último toque foi mesmo do garoto. Mas ele não parou por aí não. Mais um gol do moleque, cruzamento do Rony pela esquerda e o Hendrik chegou cabeceando na área para virar o jogo para o Verdão. A comemoração do garoto aí, em plena arena da baixada. E após a partida, ele deu entrevista aos jornalistas. Se ligue aí. Graças a Deus, só agradecer a Deus por tudo. É inexplicável o que ele faz na minha vida e, cara, como eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu acho que não está bom ainda. Eu tenho que trabalhar cada vez mais porque, para mim, não está bom. Eu tenho muito a melhorar. Creio que eu podia ter feito mais gols. Aquela bola, eu poderia ter feito gol, né? Então, eu tenho que trabalhar mais para melhorar. Mas isso tudo com humildade, pés no chão, porque eu sou muito novo ainda. Eu quero fazer as pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim, pôr fé em mim e torxerem por mim. Então, para isso, eu vou ter que trabalhar cada vez mais e ganhar o coração das pessoas. Agradecer a Deus. Esse gol é fruto de todo o meu trabalho, do que eu faço dentro de casa, do que eu faço fora do Palmeiras. Trabalho fora, mantenho minha mente forte. Estudo, estou estudando ainda, estou no primeiro ano. Até os torcedores falaram, né? Vai estudar. Não é hora de criança estar acordado, né? Mas, cara, isso tudo é pelo meu sonho. É como minha mãe fala, é... Cara, sempre trabalhar, né? E, graças a Deus, Deus está me guardando com a amadura de Efésio 6. Está me protegendo. E agora eu sigo em frente, né? Com os pés no chão e muita humildade. Mas a humildade do moleque não foi só com os repórteres, não. Se liga aí na simplicidade do garoto ao tirar fotos com a torcida do Atlético Paranaense após o jogo. Quem ficou impressionado com o desempenho de Henrique foi o treinador palmeirense Abel Ferreira. O técnico do Verdão confidencializou o que os jogadores lhe disseram vestiar após a partida. Se liga aí. Olha, é seguir o plano, não é? Seguir o plano. Nós desenhamos vários cenários no jogo. Temos vindo a trabalhar com o Henrique connosco já há dois meses, dois meses e qualquer coisa. Também sempre foi dito a vocês e ao Henrique também, tudo no tempo de Deus. E foi, entrou muito bem. O Rony também nos deu, inclusive foi o Rony que cruzou para o segundo golo dele. Tenho ali também algumas características do Rony, não é? O primeiro golo tem a ver com a vontade que os jogadores têm. E quando realmente nós temos vontade, temos qualidade, o resultado aparece. Portanto, parabéns ao Henrique pela estreia a marcar. Parabéns à nossa equipa pela forma como o recebeu e pela forma como o continua. Mesmo nos treinos, vocês não viram, mas o Gomes veio falar comigo. Estavam todos a festejar e o Gomes veio dizer umas palavras. E é assim, ele neste momento treina com quatro zagueiros de grande qualidade. Que é o Kusevic, que é o Luan, que é o Murilo e que é o Gomes. E que nenhum deles lhe dá descanso. E é nos treinos que ele prepara isto nos jogos. Portanto, uma vitória grande da equipa. E parabéns para os jogadores que entraram, que nos ajudaram muito também. Não, fique entre nós. Foi entre família. Mas tem tudo a ver com isto. Tem a ver que eles ajudaram a prepará-lo para este tipo de jogos. Porque eu fui-vos sempre dizendo. Uma coisa é jogar com o sub-20 ou sub-19. Outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo e como o Luan e como o Gomes e como o Sevique. Que cada bola é como se fosse a última. E eu estava a dizer isso. Está bem, professor? Como está preparado? E é bom. Bom para todos. Entrou, ajudou-nos. É isso que nós esperamos quando metemos alguém. Mas, mais uma vez, referir. Não tirar o mérito ao Hendrik, que o tem. Mas grande mérito da equipa manter esta capacidade, esta calma, esta força mental. Quando parece que está tudo em turbulência. Nós, mesmo na turbulência, termos esta calma. E eles próprios me têm passado essa calma para mim. Professor, você está sempre nos treinos a dizer-nos isto. E você no jogo está. Então, também agradeço, sobretudo, aos capitães. Ah, só não esquece que agora estamos sortindo duas camisas da Seleção Brasileira, com a loja Supersportes. E para participar, está muito fácil. Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui neste vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas. Serão sorteadas sempre no início do mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que acharam da atuação do Hendrik, hein? Será que o jovem jogador do Palmeiras vai se tornar um novo Neymar? Deixe a sua opinião através dos comentários aqui embaixo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu, até a próxima!